A delegação dos Emirados Árabes está no Brasil. Hoje foi assinado acordo de cooperação na área de defesa. Foi também discutido como aumentar a relação entre os dois países. Hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a delegação dos Emirados Árabes, formada pelo primeiro-ministro do país e o vice-presidente. Nos últimos cinco anos, houve intercâmbio bilateral de visitas de alto nível entre os dois países. Foram 25 visitas ministeriais bilaterais, além de 14 missões chefiadas por governadores ou vice-governadores de estados brasileiros aos Emirados. Vivem no país árabe a maior comunidade de brasileiros na Península Arábica, com aproximadamente 4.500 pessoas.